Muita gente me perguntou, Fernando, onde você arrumou aqueles preços surreais, né, da Titana? E hoje eu vou mostrar bem rapidinho, tá? Esse vídeo não vai ser longo pra vocês como localizar essas ofertas, tá? Vou mostrar, na verdade, da Fiat e da Nissan, mas serve, eu acho, pra todas as montadoras. E vou comparar pra vocês também, né, o preço de tabela com o preço de ofertas. Lembrando que existem letrinhas pequenas, né, então você tem que ligar na concessionária, ver qual que é. Alguns carros você tem que dar carro usado de entrada, né, eles não aceitam aquele valor à vista. Que é exatamente, né, tipo, eles vão baixar o valor do seu usado pra quando revender o usado ganhar um dinheiro que não tá ganhando no carro pra ganhar no seu carro. Então, são estratégias, mas não deixa de ser ofertas interessantes. E no caso da Titano, né, que a gente sabe que a Fiat tá tentando vender, né, ganhar volume, é uma picape aí ótima pra negociar. Então, eu tô aqui no site da Fiat normal, tá? Bonte o seu, Titano. Hoje, o preço da Endurance parte de R$219.990, né, pra ser mais exato. Vulcano, R$239.990. E a Range, R$259.990. Ou seja, R$220, R$240 e R$260 mil. Se você vier na ofertas Fiat, aqui no caso eu tô pra Campinas, tá? Aqui no cantinho você vai ver que eu já tô em Campinas. Vou dar um zoomzinho aqui pra ficar um pouquinho melhor pra vocês enxergarem. Aqui são ofertas da cidade, né, ou seja, eu tô no filtro Campinas, então tudo que tem de ofertas eles vão mostrar aqui. No caso hoje, eu quero saber nitidamente da Titano. Então, eu vou vir aqui. Olha como a Titano já aparece em primeiro lugar, né? Tudo o site é feito pra você querer comprar Titano. Aí você pode vir aqui embaixo, ó, seleciona a categoria. No caso, eu vou como pessoa física, tá? Mas eu poderia escolher as outras opções também. Definido que é pessoa física e Titano, você vai descer aqui e pronto. Você vai ter aí ofertas pra pessoa física, tá? Esses valores aqui não são de produtor rural nem nada. Se você olhar aqui, ó, a gente vai ter na concessionária SIM de Vinhedo, tá? Aqui do lado, temos a Endurance Manual por R$209.990. Você fala, pô, não tá caro, né? Aí você vem aqui, ó, na Daruja Campinas. Lembrando, tá escrito aqui, ó, chassi exclusivo. Ou seja, provavelmente aqui é uma unidade em específico, tá? Então você liga lá, descobre, ó, duas pessoas interessadas, né? Pra entender qual que é a estratégia ali, o que que tá acontecendo. Você pode até vir aqui, ó, negociar por WhatsApp e tal, né? Pra entender, porque tá aqui no site? Tá, né? Mas se você ver aqui embaixo, provavelmente, ó, tá vendo? Tem um monte de letrinha aí pra vocês lerem. Então, tudo isso daqui, né, pode ter algumas jogadas, alguma coisinha, né? Eu não tô fazendo esse vídeo como propaganda, tá? Eu tô fazendo isso como consumidor, pra ajudar consumidor. Então, por exemplo, essa rente por R$217.900 custa, no site, R$260.000. Vocês têm ideia da diferença de preço? De R$260.000 pra R$217.900. Mas, reforçando, chassi exclusivo. Ou seja, provavelmente, a Daruja Campinas tem uma unidade pra vender nesse preço. Aí, você vai lá e entendeu por que que tá vendendo por esse preço. O que mais que a gente tem aqui? Na Daruja Campinas, a Vulcano tá saindo por R$178.900. Isso daqui não é nem o preço da versão de entrada no preço de pessoa física, entendeu? Então, provavelmente, existe alguma campanha interna deles pra desovar, né? Talvez eles tenham comprado estoques muito grandes, e aí chegou muito estoque, não tá desovando, precisa girar. Não importa o motivo. Você só tem que descobrir por que que esses carros estão com preços muito mais baixos. E eu tô usando aqui, de exemplo, Campinas, tá? Mas você vai vir aqui, ó. Ah, eu não sou de Campinas. Eu sou de São Paulo. Eu sou de... No meu caso, eu moro em Sumaré, né? Que é do lado de Campinas. Eu deixei como Campinas. Se eu colocar Sumaré, por exemplo, já não aparecem as coisas de Vinhedo. Então, é uma estratégia, né? Você vai em alguma cidade grande da sua região e dá uma olhada. Pode ser que tenha, pode ser que não tenha, né? Então, esses preços que eu estou falando aqui pra vocês, é exatamente disso. E, como eu falei pra vocês, né? Você pode vir aqui, ó. Trocar o... Limpar filtro, né? Você vem aqui de novo. Titano. Aí você coloca aqui. Ah, eu sou produtor rural. Aí vai aparecer, ó. Tá vendo um vermelhinho aqui, ó. Produtor rural e microempresário. Entendeu? E aí você vai ver que os preços, às vezes, é até mais caro do que você comprar como pessoa física. Entendeu? Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. Pode reparar, ó. Que essa é uma... Aqui não tem o nome da concessionária. Ou seja, é uma oferta provavelmente nacional. Tanto essa quanto essa é uma oferta nacional. Também excelente preço. R$196,990. Mas, aqui, ó. Como produtor rural, você consegue levar essa daqui. Na versão de entrada, por R$178.500. Então, são várias oportunidades aí, tá? Então, eu realmente acho muito interessante. E como eu falei pra vocês, né? Pra vocês, já que estão fazendo propaganda. Ó, Nissan. Na Frontier, a versão de entrada de tabela parte de R$246,990. A versão Ataque, R$270,590. E a XZ, R$284.390. R$390,590. Só que você vai nas ofertas. Olha que bacana. R$230,000, pessoal. Essa Ataque por R$230,000 é uma ótima jogada. Tá R$230,990, né? Pra não falar que eu tô roubando aí um valorzinho. Mas, essa daqui é uma das melhores compras que você vai ter. Aqui, eles já não especificam, né? A oferta vale até 3 do 10, né? Vale lembrar que esse vídeo vale pela data que eu tô gravando, né? Dia 25 do 9 de 2024, né? Pra deixar já registrado. Então, você tem a versão de entrada, ó. R$219,590. Se você vier na versão de entrada aqui, ó. R$246,00. Então, olha a diferença de preço que você vai conseguir pra comprar. Opa, voltei. Tive que sair aqui rapidinho. Mas é isso, pessoal. Então, ó. R$248.990,XZ. Também excelente compra. E aí, você vai entrar, né? Eu acho que todas as montadoras têm um site aí pra você, né? Ver as ofertas. Então, muita gente fica presa, né? Nos valores de tabela. Mas, praticamente, toda montadora vai ter ali só a parte de querer, né? Dar uma desovada ali. E essas daqui, ó. Deixa eu ver aqui. Essas daqui, ó. Por exemplo, esse daqui é nacional, né? Então, você vê, ó. Onde que você estiver do Brasil, tá valendo. Então, são ofertas interessantes. Realmente, eu acho que vale a pena. Né? Essas daqui, principalmente, ó. XZ. R$248.990, eu acho que é uma bela de uma pedida aí pra você. Mas essa TAC também, R$230, tá excelente. Então, é isso aí. Espero que tenha ajudado vocês de alguma forma. Se não ajudou também. Mas, pelo menos, vocês ficaram sabendo aí que os preços da Titano na promoção estão excelentes. Fechou? Então, é isso, pessoal. Um abraço pra vocês. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.